Ilumina Ilumina, minha mãe, esse medo, por favor Me mostra a liberdade de viver no seu amor Me leve às profundezas das minhas emoções Para eu ver com clareza inconscientes negações Que me deixam dormindo em distorcido prazer Seguindo distraído, tão distante de você Como vós eu quero ser, como a lua claria Refletindo a luz do sol para a noite iluminar Rumo ao oceano, nas suas águas brincar Sua beleza apreciando para a vida celebrar Ilumina, minha mãe, esse medo, por favor Me mostra a liberdade de viver no seu amor Me leve às profundezas das minhas emoções Para eu ver com clareza inconscientes negações Que me deixam dormindo em distorcido prazer Seguindo distraído, tão distante de você Como vós eu quero ser, como a lua claria Refletindo a luz do sol para a noite iluminar Rumo ao oceano, nas suas águas brincar Só beleza apreciando para a vida celebrar Amém Oh Mãe, oh Mãe de Deus, proteja os filhos seus Oh Mãe, oh Mãe de Deus, perdoe os filhos seus Oh Mãe, oh Mãe de Deus, proteja os filhos seus Oh Mãe, oh Mãe de Deus, perdoe os filhos seus Deixa a luz brilhar, a flor florescer A vida revelar a verdade do meu ser Deixa o sol nascer dentro do meu coração O amor manifestar a mais pura gratidão Deixa a luz brilhar, a flor florescer A vida revelar a verdade do meu ser Deixa o sol nascer dentro do meu coração O amor manifestar a mais pura gratidão Oh Mãe, Mãe natureza Mostrai-nos vossa beleza Oh Mãe, Mãe natureza Lembra-nos vossa beleza Oh Mãe, Mãe natureza Lembra-nos da nossa essência Interceda junto ao Pai Levando a minha oração O pedido é a benção Que me traz aceitação A voz quero servir A voz quero servir Junto a ti quero seguir Aprendendo a dizer sim Para tudo que há de vir Interceda junto ao Pai Levando a minha oração O pedido é a benção Que me traz aceitação A voz quero servir A voz quero servir Junto a ti quero seguir Aprendendo a dizer sim Para tudo que há de vir Oh Mãe, oh Mãe de Deus Oh Mãe, oh Mãe de Deus Oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe Oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe Oh Mãe, oh Mãe Oh Mãe, oh Mãe Obrigado.